Abre tu, nossas almas desvindai, enchei-nos da vossa graça, e os corações a lindai. Vossa, Consolador nosso, sois o nome de Deus Senhor, sois a fonte de água pura, fogo e margem de amor. Sois o Pai do Prometido e a Fortaleza dos Santos, concedai aos fiéis vossos, os sete dos sacos santos. Dai-nos a inteligência, fortalecei a bondade, com o vosso amor sanai, a vossa fragilidade. Librai-nos do inimigo, em vossa paz nos guardai, para respeitar-nos o mal, os nossos passos guiai. Que nós sempre confessemos, ao Pai e a Cristo Senhor, e a vós Espírito Santo, fonte de todo o amor. Ora, João Deus, que iluminados com a luz espírita, são os corações dos vossos fiéis, fazei que vivamos com as luzes o mesmo Espírito, e desejamos sempre as suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém.